Então, esse é o pessoal que está trabalhando com a gente em São Paulo. Eu não vou nem gastar muito tempo com isso. Aqui é uma partícula viral, que na verdade parece muito com zika, mas é o dengue. Essa aqui é o clássico estrutura genoma, parece RNA mensageira. Isso aqui faz as proteínas estruturais, que são responsáveis pela formação do vírion. E as não estruturais, que tem um envolvimento muito importante na questão da regulação temporal. Na infecção, inclusive tem aqui a polimerase, NS1 é muito importante. A gente vai mostrar mais para frente alguma coisa associada com ela, NS4A também. Eu não quero gastar muito tempo, isso aqui é uma coisa que vocês conhecem muito bem. Mas é importante a gente perceber que novamente, quem sabe, isso aqui não são exatos. O Fursifer, por exemplo, Lutocéfalos. Mas tem uma lista muito maior, porque isso aqui é novamente uma figura de dengue que eu não atualizei. Mas o zika na África, ele está muito envolvido em uma quantidade grande de diferentes vetores. E uma das coisas importantes que a gente viu, eu estava comentando agora com o Mittermeier, é que, por exemplo, eu já tenho trabalhado com esse vírus na África desde 2000. E a gente fez quase 15 genomas desses vírus africanos lá na USP, nesse tempo. E uma das coisas que a gente percebe é que esse vírus aqui, na África, ele, ao contrário do dengue lá, que é silvático, e a febre amarela, que é urbana, que tem picos, assim, por exemplo, acho que a febre amarela são a cada quatro anos, e o dengue silvático a cada sete anos, ele mantém um nível de enzotia muito alto. Então, essa é uma das razões que a gente continuou trabalhando com o vírus, mesmo sem ser, entre aspas, um vírus de aparente importância. Depois ele faz a emergência dele, vem para humanos, e agora o que a gente está vendo, essa fase aqui, endêmica e epidêmica, ela estreia, vamos dizer, ela começa a significância em 2007, na Ilha de África, como vocês ouviram de maneira extensiva. Então, antes de a gente falar um pouco do que aconteceu no século passado, deixa eu só mostrar para vocês o nível da distribuição do Aedes, eu costumo dizer que o ministro de Saúde errou quando ele falou que o Brasil perdeu a guerra contra o Aedes, porque isso é um problema mundial, inclusive países que têm uma socioeconomia bem mais vantajosa do que a nossa, eles têm exposição significativa ao Aedes, olha aqui a Austrália, por exemplo, para os Estados Unidos. Então, isso aqui é a distribuição coincidente de ZIC, isso já foi mostrado, não vou gastar muito tempo, a gente vê claramente, mas só que a história dele começa aqui, depois faz isso, e aí faz isso aqui. Então, isso é o que nós vamos tentar. Então, falar dessa primeira emergência, esse conceito de emergência é um conceito que o Mortis, da Rockefeller, colocou há quase 20 anos atrás, mas ele tem uma noção muito interessante, que a gente não entende só a emergência como um vírus que pula de um lugar para o outro, novo. Como a gente vai ver nessa apresentação, emergência também significa uma nova forma de manifestação de doença também, que a gente viu acontecer no final da Segunda Guerra Mundial com dengue, quando eles começaram a circular no sul-oeste da Ásia, e a gente viu aparecer febre, que morragem, que síndrome de choque. Então, isso é mais ou menos o que eu vou falar hoje. Aqui, essa figura ficou pavorosa, mas eu só queria mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui é uma filogenia dos flavivírus, é bom a gente colocar isso, sumir alguma informação aqui, mas, basicamente, como grupo externo, a gente está usando aqui o Self-Vision Aging do Stoller, que foi isolado em 1975, esse é um vírus que só infecta a célula, foi isolado de célula, de Aedes, ok? E a gente vê que esse grupo tem uma estrutura muito legal, o gênero do flavivírus. Você tem esses non-non-vectors aqui, tá? Depois você tem a distribuição clinal do TBE, onde você vai do sudoeste da Ásia até a Inglaterra, e um outro grupo espalhando na direção, na Eurásia até o Canadá. Esses são vetorados por ácaros, tick-borne viruses, TBE, que é um problema muito sério na Europa. Depois você tem os mosquito-borne viruses, que estão aqui. E aqui eu estou fazendo uma divisão, me desculpem, totalmente arbitrária, mas você tem um grupo da febre amarela aqui. Você tem um grupo da Dengue, mais ou menos, aqui. E um grupo muito difuso, que na época a gente chamava, a gente conseguia mais ou menos avaliar isso como Culex Aedes. Na verdade, o Zika está aqui, associado com os Pondwini, outros vírus, cocoberna, outros vírus, que incluem, inclusive, alguns dos vírus que são vetorados por Culex. Então, é interessante esse dado, a gente ouviu aqui, pessoas aqui de vocês que estão infectando Culex com Zika, é interessante que esse grupo tem uma certa promiscuidade com relação a essa opção de qual gênero que eles podem infectar de mosquitos, é observado filogeneticamente. No contexto que se tem uma boa associação entre vetor, tipo de vetor e vírus, isso se torna, obviamente, uma informação importante. Aqui é o trabalho que a gente fez com os vírus que a gente sequenciou da África, do Senegal e da Costa do Marfim. A gente vê claramente dois clavos aqui, isso foi mostrado, inclusive, num trabalho anterior. E esse aqui é o grupo, essa terceira clave, o que não africano, é o que faz a expansão, invade a Ásia e depois vem para as Américas. Uma das coisas que a gente olha claramente quando a gente está fazendo um estudo com esses vírus africanos, aqui eu tenho, por exemplo, os vetores que eles estão associados. Vocês estão vendo a sopa? O da Ziele aqui é o único grupo que a gente vê no Senegal com uma boa associação. O resto, eles estão o tempo inteiro pulando de vetor. O que acontece quando o vírus está pulando de vetor de maneira tão discriminada e tão maluca? A gente vê coisas desse tipo. Isso aqui, por exemplo, é o monômero do envelope. Desculpa, pessoal, do envelope. Então, prestem atenção que esses sítios em vermelho são sítios importantes de glicosilação dessa proteína. Vocês estão vendo a Asparagina 154? O que eu disse em mim que é essa aqui. Olha o que está acontecendo nesse sítio aqui de glicosilação. Você tem deleções que fazem que o sítio desapareça. O que a gente percebe, o trabalho do Diallo no Senegal, a gente vê claramente que dependendo do... Eu posso gerar isso infectando mosquitos no laboratório ou mostrando do campo. Então, claramente, dependendo do vetor que você está forçando o vírus, ou que você coleta ele no campo, você começa a ver alterações na glicoproteína, aqui a gente está observando aqui, que são cruciais para que o vírus, inclusive, aumente infectividade em vetores. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui? Um vírus extremamente plástico, com uma capacidade enorme de explorar vetores diferentes, isso em um aspecto zoonótico natural dele na África. Isso aqui é esse trabalho que a gente vinha fazendo há mais de 10 anos com o pessoal na África. A gente começa a mostrar, então, desde o aparecimento dele na Uganda, em 1947, a gente vê agora... Eu estou colocando esse valor de 35, porque isso aqui é estimado nosso usando técnicas de filodinâmica. Então, eu queria colocar o dado estimado para vocês verem que está mais ou menos no ballpark. Digo, está aqui, estimatura desse ponto. E olha a grande movimentação que ele está fazendo no Sub-Saara, nessas últimas décadas. Grande movimentação. E, eventualmente, a gente pôs isso aqui, mas ele vai embora também. Ele vem aqui para a Ásia. E depois ele causa o primeiro surto importante em 2007, aqui em IAP. Vocês lembram que em IAP, em 2007, não acontece nada associado, aparentemente? Talvez isso vá ser mudado. Estudos retrospectivos mostram que talvez a primeira manifestação séria comece a acontecer quando ele já está andando aqui para a Polinésia Francesa, para a Nova Caledônia e assim por diante, vindo para o Brasil. Aqui, novamente, só queria mostrar uma coisa difícil de entender essa foto, mas isso aqui é material suplementar de um trabalho nosso que saiu em 2014, que vocês podem achar. Só queria explicar uma coisa importante para vocês. Aqui são vários tipos de associação do vírus. Muita movimentação geográfica. Vocês veem que, por exemplo, os estados ao longo dessa árvore mudam. Recentemente, isso é muito móvel. Essa movimentação dinárquica é muito intensa. Tem um aspecto muito importante, que aqui, recombinação por evento, que a gente vê recombinantes na ANS-5, acontecendo de forma independente. Então, recentemente, alguém fez um trabalho aí, dizendo que não teve detecção de recombinação, mas se você vai olhar aquele trabalho, eles estão usando, por exemplo, como grupo externo, um alfavírus, que é mais ou menos, não existe nenhuma plesiomorfia entre esses dois grupos, nem compartilhamento. Então, como aquela análise foi feita de maneira muito sem critério, a gente, obviamente, não vai conseguir observar certos aspectos fundamentais da biologia do vírus. Aqui a gente vê praticamente uma coisa bem interessante a nível também de vetores que ele está usando, aquela sopa que eu falei para vocês, uma constante mudança de vetores, vai e volta. Então, a gente está vendo um vírus que tem uma plasticidade em termos de estrutura genômica, movimentação geográfica só na África, capacidade de mudar de vetores, e aspectos de glicosilação também, mostra que é um vírus extremamente plástico. E esse talvez seja o take-home message. Bom, tendo entendido o que aconteceu na África, vamos ver o que acontece agora no século XXI. Então, o que são essas manifestações severas que a gente ouviu ontem o dia inteiro, as pessoas falando coisas aqui assustadoras e importantíssimas? A gente podia conceber a questão do efeito demográfico. Então, como é agora a primeira vez que o vírus está encontrando uma grande população, a gente poderia ter, então, a manifestação como uma frequência. Mas isso daqui não faz muito sentido, no sentido que a linhagem asiática teve na Ásia, onde tem alguns dos maiores adensamentos demográficos do planeta. E a gente não observa o que a gente está observando aqui. Então, isso é uma possibilidade, mas a gente tem que entender isso melhor, inclusive fazer retrospectivo do que aconteceu na Ásia, para ver se alguém perdeu o barco lá. Na África, certamente, microcefalia não foi observada da maneira que a gente observa aqui. E lá eles chamam de red fever. E a red fever é uma doença que quase todo mundo tem. Um europeu que vai para a África tem o red fever lá. Então, é uma coisa que, aparentemente, tem um certo nível de infecção bem elevado nas pessoas, mas a gente não vê uma manifestação severa na linhagem africana. Interação nova com outros agentes é uma coisa muito importante. Eu vou tentar mostrar pouquíssimo sobre isso, inclusive coisas que já foram faladas. Mas que cada vez mais, à medida que eu, pessoalmente, estou estudando isso, eu vou vendo, eu estou olhando cada vez mais para isso. E a adaptação viral, eu vou mostrar algum dado nesse sentido. E, obviamente, a possibilidade de que seja causado única e exclusivamente por Zika, que eu acho que é o Gray, onde está todo mundo indo tentar mostrar essa associação. Mas eu vou falar um pouquinho sobre, acabar falando um pouco sobre isso aqui. Esse slide vocês já viram ontem, mas uma das coisas interessantes é o seguinte, esse trabalho de 2015 do Musso, você vê uma co-circulação de chikungunya com Zika em vários lugares. Então, quando você tem co-circulação, essas associações, elas têm que ser avaliadas de uma maneira... É lógico que tem o mesmo vetor, etc. e tal, mas é muito importante a gente perceber que co-circulação de dengue foi o que fez a emergência da febre hemorrágica, do síndrome de choque. O que a gente pode estar olhando aqui é co-circulação entre agentes diferentes, inclusive com back cloth, com background imune da população diferente. Vocês lembram que no Brasil, 80% das pessoas, em algumas regiões do Brasil, no Sul e até 50% do Norte, elas têm o toxoplasma no sangue delas. E em alguns lugares aqui do Nordeste do Brasil, mais de 80% da população tem imunidade para dengue. E isso em 50% no Sul. Então, em cima de... subnutrição, sífilis, crescente. Então, o Stort todo está aqui. E a gente assumir que a gente está olhando uma coisa única e exclusivamente em cima do vírus Ica, eu acho que talvez seja um pouco assim tentar simplificar essa história. Então, o que eu estou tentando propor para vocês é que a gente deveria olhar essas possibilidades de uma maneira um pouco mais a fundo e mais detalhada. Alguns vão concordar, outros vão discordar, mas isso é um problema natural em ciência. Então, depois tem um background interessante que é o seguinte. O que está acontecendo, por exemplo, com o arbovírus, de uma maneira geral, quando a gente acompanha a dengue? A gente viu dados de Ica acompanhando a dengue, mas olha que situação interessante. Isso aqui é São Paulo, dados oficiais. Vocês têm essa oscilação periódica comum. Mas você vê, olha que coisa interessante. Olha os nadires subindo. Olha os zenites subindo. Dentro desse sistema oscilatório, com período crescente, eu posso fitar de uma maneira muito simples um modelo bem fácil de crescimento. Isso daqui, 4º em 2014, e aqui eu dou a data de 2015. Parece que, então, realmente a gente tem uma situação onde a população brasileira vai começar a ser infectada por dengue. Olha os números. O que a gente viu até agora é o prelúdio. É nesse backlog, é nessa situação que a gente está vendo agora os ricos entrar. Aqui eu queria falar uma coisa muito rápida para vocês, que é um problema que a gente enfrenta com relação a todo mundo que está mexendo com o diagnóstico, que está sofrendo com essa questão. Ah, mas faz o Elisa, tem que fazer o PRMT depois, que bagunça tem que ter. Então, uma das coisas importantes, isso aqui é nesse 1, superposição do Zika com vários vírus da dengue. Vocês estão percebendo que existem coisas que são muito complicadas, porque a gente vai fazer, sim, anticorpos que vão ligar para os dois. E a gente vê também aqui a questão de ter alças que podem discriminar. Em cima disso que a gente está trabalhando a questão do desenvolvimento diagnóstico. E aqui, para só falar uma coisa que eu acho que poderia ter uma associação, é uma observação interessante. Isso aqui é o vírus desde 1960 até agora. Vocês veem o crescimento da adaptação. Não vou explicar que é muito confuso, mas os vírus que vieram para a América são vírus que têm uma capacidade de produzir proteínas baseado na utilização de codons, particularmente a NS1 e a NS4A, muito melhorada por causa que eles estão imitando o sistema de expressão humano. E eles ganharam essa habilidade recentemente. Se a gente olhar isso em maior detalhe, você vê duas parâmetros que são muito interessantes e concordantes. Uma diferença enorme na composição dos codons, dos vírus que estão aqui na extremidade dessa distribuição clinal na Ásia vindo para as Américas. Isso aqui são os vírus africanos. Muita diferença. esses mais adaptados para humanos e esses mais para macacos. Aqui a gente vê a adaptação de codons crescendo muito, chegando aqui próximo das Américas. Então o vírus está humanizando. E o fitness viral, não vou explicar como isso é feito, mas é basicamente um fitness malthusiano. Você vê que é baseado em dados filodinâmicos. Você vê isso aqui quando ele é adaptado em macaco. Ele ainda tem elevado. Quando ele começa a explorar a população humana, cai muito e muito recentemente ele cresce demais. Como são independentes, isso daqui poderia estar associado com isso. Ou seja, então poderia ter realmente um aumento de fitness no Zika causado pela adaptação para humanos. Outra coisa importante, isso aqui é um slide feito por um colega nosso em Sydney, o Ed Romes, a gente está trabalhando junto. Isso são consequências que a Socorro gerou, sequência brasileira, sequência lá do Suriname. A gente vê também mudanças muito importantes acontecendo no vírus, praticamente sinapomorfias que definem o grupo que está invadindo o Brasil. Então isso daqui é uma informação muito importante. E aqui a gente tem, por exemplo, a emergência de manifestações severas, que a gente vê, falaram tanto que eu não quero mais falar sobre isso, para não perder o tempo de vocês. E claramente acontecendo num certo padrão de espalhamento espaço-temporal condizente com a epidemia, e não com uma vacina que é aplicada, ou com os mosquitos do Oxitec, que estamos... Então, a Margarete pode explicar depois, mas falar que voaram daqui, o Bill Gates mandou mosquito daqui para a Polinésia Francesa para esconder que ele estava tentando destruir a população humana aqui. Quer dizer, é uma palhaçada, mas infelizmente a gente tem que lidar com o dia a dia com essa imbecilidade. E aqui é um caso lá em São Paulo, isso que vocês viram muito ontem, é um caso que a gente está descrevendo, clássico, os dados bonitos, aquela projeção, um ciclo e tal. Realmente, olhando para isso, a gente teria até problemas se mostrar isso talvez para um sistemata que faz taxonomia de primatas, ele ia ter dificuldade de dizer que isso é um humano, mas provavelmente é uma situação lastimável que a gente está vivendo. Isso aqui é a nossa rede em São Paulo, não vou gastar tempo com isso, porque está acabando. Isso aqui é o Nogueira, o pessoal da África, um estudo de soroprevalência que a gente fez há um mês atrás, lá em São José do Rio Preto. E eu queria agradecer muito ao Mar, o Caio, que fez toda a parte de atração com o Átila, que trabalha com o Daniel, o Mauro está fazendo essa descrição de casos que vocês viram agora de microcefalia de São Paulo, muito bonito o caso, o pessoal da África, a Juliana sequenciou na década passada, na hora que Zika era nada para todo mundo aqui, ela sequenciou 17 genomas no Brasil, hoje em dia todo mundo vai no lance, ah, publiquei, publiquei o mesmo vírus, mas tudo bem. Então ela foi uma das pessoas importantes para que a gente entendesse a genômica e a história natural desse vírus. O Mauro Tialo, grande entomologista, que fez esses trabalhos em grupos de relação, e o Amadu, que é esse colega nosso, infelizmente essa luz aqui está impedindo a gente de olhar, o grupo da África, trabalhando aqui em São Paulo, financiado pela FAPESP, dando treinamento para 16 grupos em São Paulo, que depois deram treinamento para outros 16, e a gente está agora passando quatro plataformas, PRNT, ELISA, PCR, e isolamento e cultivo viral, para todos os laboratórios da rede em São Paulo. Com isso, os africanos que sempre entraram no Brasil, o histórico deles entraram com cadeias nas mãos, arrastados para servir como pestas humanas, na verdade vieram trazer para a gente um preparo importantíssimo e crucial, pelo menos para o grupo de São Paulo. Com isso, eu agradeço vocês e encerro por aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.